Pó que você tá vendo? Ai na treta dos outros, seu fofoqueiro. Jimon, por quê? Vocês estão perdendo. Sei lá, só sei que eles conseguiram recuperar o Tyden. Você é muito fraco, lhe falta agilidade. Tá de sacanagem. Não só falei a verdade. Sai daqui. Boquese esto maluco, cele. É meu amigo, seu burro. Desculpa, chefe. De nada. Tá olhando o que seus idiotas. Foi bom te conhecer. Salvei vocês. Tyden Cameraman, ó que a gente faz agora. A gente faz... Acabar com a região deles. Porque tem outros tipos de... Esquibidi.